Firma que ele vai saltar Aí garoto, olha que tamanho de dourado Aí agora eu fiz Bate lá, ó Lá Lá, ó, lá Isso, recolhe Bateu? É dourado, dourado Dourado, vai, fisga, fisga Fisga, fisga Fisga, fisga, segura, não solta nunca Não solta nunca Não solta, véi, não solta Vai, vai fisgando Isso, isso, mais Mantenha a vara assim, isso, garoto Isso, você vai saltar, véi Firma a vara mesmo, né, nunca Firma que ele vai saltar Aí garoto, olha que tamanho de dourado, véi Aí agora fisgou Mantém, mantém, véi Mantém, cara Isso, cara, olha que tamanho Nossa senhora Tem força? Nossa Fora de base Isso aí, meu irmão Drenalina Você vai saltar de novo, véi Calma, 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 calma Olha, cara Que tamanho Calma, calma, calma Calma que tá pego, tá pego Mantém, mantém Solta um pouquinho Nossa, véi O tamanho O tamanho, é fêmea, véi, cara Será que é fêmea? Isso, garoto Mantém, mantém Não pega no pé da vara em cima Vai, 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 calma, calma Mantenha a vara pro teu lado pra mim se pegar aí Ele ainda tá com energia Pega um rabo Não, que rabo, cê é doido Calma, calma, calma Não, não vai escapar não Escapou, tá descontinho Calma, calma Pronto Vé, escapou, velho Quase que eu machuquei Ele tá com muita energia, cara Será que não, deixa ele na água Não é morto, tá bem Tá louco Não E aí, cara Parece que tem um enrosco Drenalina, cara Quatro quilos Posso tirar uma foto com ele? O cara, olha, ele tá louco Deixa eu tirar Isso, é fera Cê viu a batida dele, cara? Aqui Quebrou? Eu tenho aqui Estranhadeiro Tá no meu mochila Eu tenho ali Segura ele aqui Segura que o fio é teu, velho Vem na água Vem na água Não fica aí na pedra não Senão cê cai Ó, tira a isca De onde tem o pé Não, não segura aqui não Isso, isso Tá louco, velho Tamanho do peixe Vem aqui, velho Aqui, ó Aí se mantém Eu quero tirar esse colete aqui Peraí Deixa eu Eu tenho um alicate aqui Esse alicate meu não é pra isca Deixa eu tirar Já tá saindo Tamanho Cara, e na outra isca Não é a 110 não Não tem o pé Deixa eu Tirar uma foto Não segura aí não É, segura no cabo Senão ele escapa Eu vou tirar, peraí Carmo que eu ajudo Esse aí não tem perigo de desarmar Não é igual aquele outro Posso erguer igual a ele? Você não me arrependeu? Não tem nem um cordão Não tem Posso erguer? Pode Cuidado com a mão Ih, cê tá pegando errado Ah não, tá certo É aqui mesmo, né? Nossa, cara Olha a foto que o cara tá tirando, velho Nossa, cê até machucou a lateral, cara Ele bateu na pedra Cê Faz um favor, minha Cê não vai fazer igual tu com o naré Pegar pela boca? Não, quero que você não goste Quero que você solte E aí, Wesley Qual que é a emoção, velho? Fala aí, cara Fala pra você Acho que eu nunca Fiquei uma porrada dessa na isca Olha que coisa mais linda Bonito, né? Por que que cê tá tremendo? Tá dando mais linda Olha, olha Vai embora Vai embora É forte, hein? É forte Isso aí, gente Depois Foi? Não, hein? 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 Tá dando mais linda Tchau